Agora você vai ver que estudantes da região de Cachoeirinha estão sem ir à escola. O motivo, as más condições das estradas. Do jeito que está, o transporte escolar não consegue passar. O Noelson e a Clara são irmãos. Eles não frequentam a escola há duas semanas. O motivo é porque a estrada até o ponto mais perto da casa deles está com muitos buracos e desníveis, impedindo a passagem da Kombi da Prefeitura, que faz o transporte das crianças de Cachoeirinha até a escola de Samambaia. Mas quando a estrada fica assim, o trecho muda e o ponto final do transporte passa a ser na entrada do bairro, bem distante da casa de alguns estudantes. A estrada está péssima, ninguém sobe, ninguém desce se tiver carro baixo. Se chover demais, então aí que ninguém sobe, porque tem muita vala, muito buraco e muita pedra. Entendeu? Então fica difícil para eles estudar. O caso contrário, tem um mal tocando para morar, porque eles foram tirantes da escola. Moradores tentam diminuir os desníveis, tapando os buracos. Mas é tudo temporário, assim como os reparos feitos algumas vezes pela Prefeitura. Segundo moradores, basta chover forte que o problema se repete. Ele deveria vir procurar um meio de colocar um solo brito, assim, mas vamos supor que se fosse um asfalto, um pedaço de asfalto, pelo menos a subida pior que tem. Esses pedacinhos mais críticos que tem, que tem muita ponta de pedra, onde que atrapalha a Kombi escolar subir. Entendeu? Pelo menos um asfalto, um pedaço de asfalto nessas partes aí. As outras partes mais planas, que são as partes que dá para a gente andar melhor, tudo bem. Pai do Noelson e da Clara, o Epaminondas tem um carro, que daria para levar os filhos até a Kombi. Mas o veículo da família também não dá conta de andar em uma estrada com tantos buracos. O carro já está para quebrar, entendeu? Então, se ele quebrar aqui pela estrada fora, fica difícil para mim, porque eu não vou ter condições de pagar um reboque para retirar ele daqui da estrada. Entendeu? Então, por isso que eu não estou correndo o risco de trazer eles aqui. E correr o risco também de se acidentar com eles, né? Pela estrada fora, o carro quebrando, talvez principalmente no dia de chuva, não tem como locomover de lá para cá. Sem poderem estudar, os materiais escolares das crianças ficam guardados nas mochilas. Cada vez que chove, cada vez mais eles ficam sem aula. Eles perdem prova, eles perdem aula, perdem o ano, entendeu? E se continuar dessa forma, eles vão ficar sem estudar até, entendeu? Até para chover e melhorar a estrada, porque senão não tem condições. Eu fico preocupado por motivo que o tempo vai passando, os meses vai chegando aí, como a senhora está vendo aí. Acontece de estar tendo prova, para eles não perderem essas provas, entendeu? Dependendo do tempo que eles levarem sem estudar, quando eles irem para lá, eles não vão ter tempo de recuperar esses dias perdidos, né? Aí fica difícil. Fica difícil, né, gente? E mais uma vez, nós perguntamos à Prefeitura sobre as melhorias no trecho que nós mostramos aí na reportagem. Mas até o fechamento desta edição, a gente não teve nenhuma resposta. Enquanto isso, as crianças ficam sem ir para a escola. Então, vamos lá.